Tinho, meu querido, nós estamos aqui no estúdio desde aquele dia que você saiu. Começou a sentir dor. A gente tá aqui, desfavando até agora. Não, brincadeira, brincadeira. Nós montamos isso aqui pra dizer pra você que você é uma pessoa muito especial pra todos nós e que a gente te deseja muita sorte, muito mais saúde a partir de agora. Ah, nessa! Estamos te mandando vibrações positivas, de muito amor e com toda a música que a gente tem, que a gente possa lhe oferecer, então... Boa sorte, estamos te esperando, hein? Vamos lá, pessoal! Tudo começou... Como é que é? Há um tempo atrás, na ilha do sol, o destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou lembrança de nós dois. Como ferida aberta, joga tudo pra cima! Oh, Mila, mil e uma noites de amor com você, na praia, no barco, no farol apagar, no moinho abandonado, em mar grande, ao plastral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na ilha do sol, na ilha do sol, na ilha do sol... Cadê a mãozinha em cima na palma? Vamos lá! Tudo começou... Como é que é? Há um tempo atrás, na ilha do sol, o destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou lembrança de nós dois. Como ferida aberta, como tatuagem em cima, oh, Mila, mil e uma noites de amor com você, na praia, no barco, no farol apagar, no moinho abandonado, em mar grande, alto astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na ilha do sol, na ilha do sol, na ilha do sol... Bora comigo! Oh, Mila, mil e uma noites de amor com você, na praia, no barco, no farol apagar, no moinho abandonado, em mar grande, alto astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na ilha do sol, na ilha do sol... E não se嗯 eu, na ilha do sol, 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 sem mais muito 교 DANILu ao lado consentido pentru as responsabilidade de me salvar melhoras. M Lithuador, por exemplo, na ilha do sol... E somente...